Olá, eu sou Priscila Fabriziani e hoje eu vou te mostrar como é um dia na minha rotina como gerente comercial da Porte. Eu sou moradora do Tatuapé há 20 anos, então eu vi e vi todo o desenvolvimento humano e urbano e tudo que a Porte trouxe para a nossa região. Meu primeiro compromisso do dia é aqui no Arten. O stand do Arten está novinho em Folha e hoje a gente está tendo um treinamento de qualificação e reciclagem para a nossa equipe de especialistas de venda. Quero deixar um convite aqui para quem não conheceu, vim conhecer a nossa loja aqui na rua Antônio Alves Barrio 177. Fica só uma faixa de pedestre do Shopping Anália Franca. Agora eu estou chegando aqui no meu próximo compromisso que vai ser no Almagá. O Almagá é o próximo corporativo a ser entregue pela Porte. Inauguramos também aqui no terceiro andar do Almagá uma laje para receber nossos clientes, além do decorado no quarto andar. Vem cá que eu vou te mostrar tudo. O departamento comercial da House é bem completo. A gente tem uma equipe do SDR responsável por receber os leads e os atendimentos online. Estou aqui com as meninas. Que antes de eu ir para o meu próximo compromisso, eu vou sentar com elas aqui rapidinho para a gente entender a qualidade dos leads recebidos nessa semana. E agora estou aqui no Crona 665, onde é a sede da Porte. Minhas últimas reuniões do dia são de planejamento estratégico. Bom pessoal, terminei por aqui. Esse foi um dia na minha rotina no Porte de Portas Abertas. Obrigada.